Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e no Espaço Livre de hoje vamos conversar com o Paulo Henrique Kleff. Paulo, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado, boa tarde, Gabriele, boa tarde, ouvintes da Difusora, muito obrigado pela oportunidade e vamos bater um papinho sobre fotografia hoje. Isso. Paulo, você começou na fotografia há pouco tempo, uns 5 anos, é isso? Então, a história minha com a fotografia é o seguinte, eu desde os meus 14, 15 anos, eu já demonstrava essa paixão, essa aptidão por registrar imagens. E naquele tempo, não havia fotografia digital, havia apenas a fotografia analógica, eu já circulava por aí com a câmera, a câmera, o que foi a primeira câmera, foi um presente do meu avô, na época era uma câmera até meio obsoleta, porque era um material que ele usava, mas era o que eu tinha para a época e é o que eu utilizava para registrar fotos de churrascos, de eventos, de festas, dos passeios que a gente fazia. Então, desde aquele tempo, eu já vinha registrando, fotografando algumas imagens, tentava fazer algumas imagens artísticas, com o pouco recurso que tinha, mas eu já demonstrava essa queda pela fotografia. Com o passar do tempo, a vida leva a gente para diversos lados, né, e esse interesse ficou um tanto quanto adormecido. E de cinco anos para cá, essa paixão aflorou novamente e eu resolvi, então, me dedicar a fotografar profissionalmente. Então, fotografando profissionalmente, completa-se agora cinco anos, que eu venho me dedicando a essa arte com mais ênfase. Fazendo cursos, adquirindo equipamento cada vez mais adequado para o que eu gostaria de fazer e procurando fotografar cada vez mais, porque a prática é um aprendizado fundamental para quem gosta de fotografar. Quanto mais você fotografa, mais você aprende na prática que a gente vai resolver nas equações dessa profissão. Você comentou que você tem esse interesse pela fotografia desde a sua juventude, mas começou a trabalhar com ela profissionalmente agora. O que deu essa guinada para mudar de profissão, para ir fazer essa mudança de carreira? Então, essa mudança, ela se deu da seguinte forma. Eu comecei a fotografar paisagens, como me dedicando à fotografia, como um hobby, e comecei a enxergar naquilo uma realização muito grande, a sentir uma realização muito grande através do registro das paisagens. E aí eu decidi, falei, não, peraí, eu vou me dedicar com mais ênfase à fotografia e vou explorar todos os ramos que ela oferece, todos os campos da fotografia. E a cada campo que eu ia aprendendo, que eu ia me dedicando, eu ia me satisfazendo, me realizando cada vez mais, gostando cada vez mais. Então, você pode observar no meu site que ali tem fotografia de vários tipos, não só fotografia de natureza, fotografia de pessoas, fotografia de artística, tem vários tipos, porque eu achei em todas elas um ponto de satisfação, de realização. Então, e continuo aprendendo, continuo desenvolvendo novas técnicas para aprimorar cada vez mais, né, para uma satisfação pessoal mesmo. Perfeito. E nós estamos aqui hoje porque você vai lançar um site, né, aí com todo o seu portfólio, como que ele vai ser, o que as pessoas podem encontrar nele? Esse site, Gabriel, na realidade eu só publicava essas fotografias através da mídia social, né, Instagram e Facebook. Eu trabalho para uma agência de propaganda, eu fotografo para eles já há algum tempo, e eles me sugeriram, falaram, poxa, por que você não faz um site? E aquilo nunca tinha passado pela minha cabeça. Aí eu comecei a analisar a ideia, falei, tá, boa ideia deles, né, reunir tudo numa plataforma só, de uma forma mais organizada, mais profissional, porque nas mídias sociais fica tudo meio que jogado ali, né, difícil se organizar. Então, a partir dessa ideia que foi dada por um dono dessa agência, que é um grande amigo, eu resolvi partir para esse site. E fiquei muito feliz com o resultado, porque ali eu dividi o site em duas categorias. A categoria portfólio, que tem as suas subdivisões, aonde tem lá os ensaios fotográficos, tem os eventos, tem, inclusive, o caminho da fé. Eu quis colocar uma sessão à parte, eu acompanhei umas meninas aqui de Ouro Fino, de um grupo que chama Pedal de Ouro, e elas, gentilmente, me permitiram acompanhá-las durante o caminho da fé. Eu tinha muita curiosidade de conhecer o caminho da fé, e eu tive essa oportunidade, através delas, de acompanhá-las e ir registrando, né, todos os momentos e paisagens, desde Águas da Prata até Aparecida do Norte. Então, foram cinco dias de viagens, né, por paisagens maravilhosas, e acompanhando, né, o trajeto desse grupo, né, que, gentilmente, me permitiu que eu fosse junto com elas, né. Então, foi muito gratificante, e as fotos, modéstia à parte, estão bem bacanas, né, vale a pena conferir. Nessa sessão aí do portfólio, então, ela tem todo o trabalho, né, que eu fiz durante anos. Os catálogos de moda, que foram bastante, né, para serviços, para malharias, para lojas, para confecções, então, tem bastante trabalho em catálogos de moda também. E a outra parte do site, são as fotos autorais. O que seriam as fotos autorais? São as fotos de paisagens, de cachoeiras, de natureza, de plantas, animais. São as fotos que eu disponibilizei para a venda. Então, essas fotos, a pessoa, caso interesse, ela tem um link lá, tem um botão em cada foto, que ela pode clicar e passar os dados, que tamanho que ela quer essa foto, tudo para eu enviar o orçamento. E tem a possibilidade de a gente enviar só o arquivo digital, ou enviar essa foto já impressa, né, revelada em papel fotográfico, ou impressa em vinil, né, que a gente chama de fine art. Sim. Ou ainda já pronta na moldura para se colocar em quadro. Inclusive, como eu trabalho como designer gráfico também, eu ainda ofereço a possibilidade de fazer uma simulação. Hum, legal. A pessoa manda a foto da onde ela pretende pôr o quadro na casa dela, e a gente manda de volta a foto com o quadro lá, para ela ver se realmente está do gosto dela, aquela paisagem, aquela imagem naquele local, né. Então... E você comentou que tem muitas fotos de paisagem, a gente percebe aí natureza, um pouco de mineridade. Essa é a essência da sua fotografia? Então, foi por onde eu comecei, né. Eu amo fotografar a paisagem, sou um apaixonado pela natureza, acho a natureza o supra-sumo da obra divina, né, com exceção do ser humano, é lógico, né. Mas tem fotografia de tudo ali nessas autorais. Além da natureza, tem lá máquinas e motores, que são automóveis, aviões. Tem várias sessões ali, né, fazendas antigas, que tem bastante ruínas, bastante coisa assim, abandonada, que são imagens que, além de ter uma beleza plástica, elas nos remetem a imaginar, né. São imagens que remetem a uma imaginação, tipo, nossa, por que ficou nesse estado? Por que... Quem será que morou aqui? Quanta alegria que já não entrou pelaquela porta, quanto não saiu? Então, são coisas assim que levam até a gente filosofar um pouquinho, né. Reflexivas. Isso, bem reflexivas. Perfeito. E o do seu portfólio? Você trabalhou aí com malharias, com moda, quais são as pessoas que têm interesse em procurar o seu trabalho nessa área? Então, geralmente são as confecções, né, malharias, confecções, lojas, né, para fazer a fotografia para a promoção da coleção de verão, coleção de inverno. Então, que existe uma diferença, né, entre a fotografia profissional e a fotografia casual. Sim. Né, a fotografia profissional, você se preocupa mais com luminosidade, você tem uma ênfase especial no produto. Então, existe toda uma preocupação aí para que haja uma visualização mais direta do produto e, consequentemente, né, a venda que é o objetivo do lojista e do fabricante, né. Então, você tem uma preocupação maior com essa visualização do produto. Então, para isso, a gente usa certos subterfúgios, né, que buscam levar esse resultado. E você trabalha também com fotografia de pessoas, se alguém tiver o interesse de fazer um book, algo do tipo? Ah, com certeza. Esses são os ensaios, né. Então, nós já fizemos vários, lá tem no portfólio também. E é um trabalho, Gabriel, muito interessante. E ele atinge diretamente a autoestima. Sim. Da pessoa. Eu já tive várias experiências com isso, de pessoas que, assim, chegavam no estúdio meio, assim, com uma energia, assim, não tão bacana. E, no fim, saíam, assim, radiantes, porque iam vendo o resultado acontecer, que você vai fotografando e vai mostrando, né. Isso aí nos gera uma satisfação que você não tem ideia. Você vê que você conseguiu melhorar, né, a autoestima, a alegria de uma pessoa através do seu trabalho. Então, isso é extremamente gratificante. Então, a gente faz, sim, desde o retrato digital, né, que a gente entrega em plataforma digital, até o book mesmo, que a gente trabalha com laboratório especializado para entregar, né, esse book de uma forma bem bacana. Então, passa para a gente suas redes sociais e, principalmente, o site. Ah, pois não. Vamos lá. Nas redes sociais, o meu Instagram, eu tenho dois. É um mais voltado para paisagens e outro mais voltado para esses ensaios e para fotografia de moda, né. O das paisagens é o arroba phdposter. E o Instagram voltado mais para moda, mais para ensaios, é o arroba foto com ph ponto phd ponto estúdio. O phd pôster é só as paisagens. E o site? O site é o www.phdposter.com foto com ph. Porque o ph sou eu. Legal. Então, eu fiz questão de manter a grafia estrangeira, mas não foi bem por manter o estrangeiro, não. Foi para aliar o meu nome ao meu trabalho, né. É, para encaixar ali, né. Isso, é. Legal. E as pessoas que têm interesse em contratar os seus serviços, seja de estúdio, seja de propagandas aí, de empresas, elas podem entrar no site ou tem alguma outra forma de contato. Pode entrar através do site, através das redes sociais, através do WhatsApp, né, de qualquer forma. O site, inclusive, ele tem, né, o botão do WhatsApp. Em todas as páginas, basta clicar no botãozinho do WhatsApp que já entra em contato comigo direto. E é um serviço que você oferece só em Orofino, Orofino e região? Como que funciona? Orofino, região, aonde chamar, estou indo, adoro viajar para fotografar, faço isso com frequência, né. Inclusive, essa agência para a qual eu presto serviços é em Jacutinga. Ah, sim. Então, eu trabalho para eles lá. E já tem um bom tempinho já, da onde veio a ideia do site. Perfeito. Eu deixo esse momento aberto para você, se você quiser ir mandar uma mensagem para os nossos ouvintes. Ah, pois não. Meus amigos, eu aguardo a visita de todos no site. Tem bastante imagem, são centenas de imagens. Ainda tem algumas fotos que não foram colocadas lá, não deu tempo, porque o site nunca vai estar completo, né. A gente vai estar sempre fazendo fotos novas e adicionando, né, no site. Mas tem bastante fotos para eu subir ainda. Mas no que tem lá, já tem centenas de fotos em todas as opções. Então, eu aguardo a visita de vocês lá. Para quem gosta de ver imagem, ver a natureza, tem muita, a maior parte das fotos de natureza são aqui da região de Orofino, que foi por onde eu comecei a explorar a fotografia. Então, a maioria das imagens são daqui. Então, a gente pode, às vezes, até se surpreender, né, de ver uma natureza tão exuberante que garanto que muita gente ainda não conhece. Então, fica aí o convite, o agradecimento pela atenção de vocês e eu espero vocês lá no foto.phd.com. E, Paulo, para a gente finalizar, traz para mim a importância da fotografia na sua vida, para você. A importância da fotografia na minha vida foi o resgate de uma paixão antiga que, na época, eu não dei importância a ela como deveria, porque hoje é o que me move. simplesmente isso, o que me move hoje é a fotografia, o que me traz alegria, o que me traz satisfação, realização é a fotografia. Então, mas é aquilo, tudo tem seu tempo, né? Então, a hora era agora, não era lá atrás. Lá atrás serviu como um aperitivo, vamos dizer assim. E agora está indo de vento em pouco com o site. Com a graça de Deus, né, com o site bastante esperançoso, né, no resultado do site e trabalhando cada vez com mais alegria, com mais satisfação e me dedicando cada vez mais. Um detalhe que eu esqueci de falar para você, eu sou afiliado ao Cine Fotoclube de Amparo. Ah, que legal. Então, e é um Cine Fotoclube bem atuante que oferece cursos o tempo todo, oferece uma vivência muito grande dentro da fotografia, então eu tenho aprendido muito com o pessoal do Cine Fotoclube de Amparo, aos quais, aos meus colegas que eu sou muito grato. Então, Fotos PH só está crescendo. Com a graça de Deus. Perfeito, muito obrigada pela sua presença. Eu te agradeço, Gabriele, agradeço o espaço que a Difusora me cedeu aqui, a Gabriele que gentilmente me entrevistou e principalmente a vocês, ouvintes da Difusora. Paula está convidada a voltar quando quiser aqui no Espaço Livre, aqui na rádio e a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau pessoal.